Preste atenção a esse caso absurdo registrado no interior do estado. Pai e mãe foram presos acusados de abusar sexualmente da filha adotiva há mais de oito anos. Inacreditável, não é? Mas aconteceu. Por telefone Larissa Gribber, diretamente de sorriso, tem os detalhes. Bom dia Larissa. Bom dia Toninho de Souza, bom dia a todos que acompanham o Cadeia Neles. Bom, na tarde de ontem, um casal foi preso aqui em Sorriso pela Polícia Judiciária Civil, suspeito de estuprar a filha adotiva. O pai e a mãe que são acusados de abusar sexualmente da filha adotiva há mais de oito anos foram presos pela Polícia Civil. Na tarde de ontem, em uma ação do Núcleo de Defesa da Mulher e Crimes Sexuais aqui de Sorriso. Na residência do casal, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e pedofilia, foram apreendidos aparelhos e mídias digitais relacionadas ao crime. Os suspeitos de 51 e 46 anos de idade tiveram os mandados de prisão decretados pela Justiça por estupro de vulnerável. Em virtude de investigação da Delegacia aqui de Sorriso, que foram coordenadas pelo delegado Nilson Farias. Segundo as investigações, Toninho, os pais adotivos obrigavam a filha, que atualmente tem 14 anos de idade, a participar das relações sexuais com eles desde os 6 anos de idade. De acordo com as informações que foram levantadas pela Polícia Civil, há cerca de 30 anos, o suspeito, que é o pai adotivo, de 51 anos, também estuprou o próprio irmão, que na época ainda era criança. Depois que o Ministério Público e o Poder Judiciário acataram o pedido de prisão preventiva, os policiais do Núcleo de Defesa da Mulher e Crimes Sexuais aqui de Sorriso diligenciaram até a propriedade dos suspeitos, que fica no município de Piranga do Norte, aqui bem pertinho de Sorriso, onde foi dado cumprimento aos mandados de prisão. Lá na residência do casal foram apreendidos 10 aparelhos celulares, duas máquinas digitais e uma CPU de computador, que passarão por perícia para apurar o envolvimento do casal com crimes de pedofilia. É um caso bastante assustador, que chocou os moradores aqui de Sorriso. Nós aqui do jornal tivemos acesso a alguns prints de mensagens que o pai e a mãe enviavam para essa adolescente de 14 anos de idade e esses prints são chocantes, é até complicado de serem divulgados. Portanto, a gente optou por não divulgar esses prints de tão fortes que eles são. Mas essa investigação aí, ela está ocorrendo aqui em Sorriso e a qualquer momento a gente volta com mais notícias, com mais informações sobre esse crime cruel, esse crime bárbaro que está sendo investigado e apurado aqui em Sorriso. Eu volto com você aí no estúdio, Toninho.